O técnico Valdemar Lemos teve uma longa conversa de aproximadamente uma hora com os jogadores no vestiário aqui do Náutico. A respeito do clássico contra o esporte, que a partida já é página virada, e o time Alvirubro agora vai pensar na sequência que tem pela frente na segunda divisão do futebol brasileiro. O técnico também já sabe que não vai contar com o meio Eduardo Ramos, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. E pelo treino de hoje, quem deve ficar com a vaga é Elton e jogar no meio de campo. Outro problema é no setor de ataque. Hoje cedo, Gideão, o goleiro, e os atacantes Rogério e Chiesa não participaram da movimentação. Só que Gideão e Rogério vão jogar no próximo sábado contra o Barueri lá em São Paulo, já Chiesa será poupado pelo departamento médico do Náutico, que acha melhor segurar um pouco mais o jogador para que ele tenha uma melhor recuperação. Mas o departamento médico Alvirubro não acha que foi precipitada a entrada dele no clássico da última terça-feira. Foi só uma questão estratégica, não em termos de sacrifício. Foi colocado juntamente com o professor Valdemar, os demais membros da comissão, estudar a possibilidade de poupá-lo para esse próximo jogo para dar melhores condições, recuperar melhor essa fibra dele e ele poder retornar já praticamente com os 100% na próxima partida. Obrigado. 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 Obrigado.